Agora eu quero dar um recado aí pra você de casa, conheça a loja Pau Brasil Móveis e Decorações aqui em Antibaia, uma loja de três andares com 1.200 metros de opções pra você trocar aí tudo o que você precisa na sua casa. É isso daí, é uma das menores lojas que existe no Brasil, você que precisa montar o seu projeto, tanto pra sua residência ou pro seu consultório, pro seu escritório, chega lá na Andréia, troca uma ideia com ela, que junto com a Camila, elas vão fazer o melhor projeto pra você, tá? Então além disso, você pode ainda trocar os móveis da sua casa, comprar uma cadeira especial, comprar uma cama que só tem lá, que exclusividade mesmo, é lá na Andréia. Grande loja, Pau Brasil, loja excelente. É isso aí, se você tem aí um projetinho, vai lá, fala com a Camila, ela vai te dar uma assessoria total pra você fechar aí o melhor negócio possível. Nas redes sociais, eles estão como arroba andreapaubrasil, tá bom? Eles estão ali na Lucas Nogueira Garces, número 3975, no Jardim Paulista, e atende pelo telefone 4411-5352. Repita! 4411-5352. É isso aí, Pau Brasil, há 19 anos, fornecendo o melhor em móveis e decorações. PAU Brasil, há 18 anos, porão moral em móveis e decorações. Pau Brasil, há 21 anos, porém. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.